Música Quando a gente conversa Contando calças besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos E eu sei em que hora dizer Me dá um medo Um medo Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder E eu preciso dizer que te amo Também E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do teu lado Você me chora doente Outro amor Se abre a traga comigo Nessa maldade eu não quero ser O meu amigo Que amigo Eu preciso dizer que te amo Se ganhar ou perder Sem ganho Eu preciso dizer que te amo Tanto Tanto Meu amor Se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem assim Ora 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 Bola O irresponsável Pobre de mim Se eu te peço Pra ficar ou não Meu amor Eu lhe juro Que não quero Deixá-lo na mão E nem Sozinho no escuro Mas os momentos Felizes Não são sentidos Nem no passado Nem no futuro Meu amor Não vai haver tristeza Nada além De um fim de tarde Jamais Mas eu pôr Juntos Todas as cenas Paraíso E se você for embora 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 Eu viajaria Muito Mas muito Mais Se eu te peço Pra ficar ou não Meu amor Eu lhe juro Que não quero Deixá-lo na mão E nem Sozinho no escuro Mas os momentos Felizes Não são sentidos E nem no passado Nem no passado Nem no futuro